O Brasil está preparado para enfrentar uma crise financeira internacional. A afirmação é do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que participou do programa Bom Dia, Ministro. O Brasil está preparado, inclusive, para uma agudização do ambiente internacional. Nós temos hoje mais reservas internacionais do que tínhamos antes da crise de 2008. Temos recursos depositados no Banco Central, dos bancos, chamado depósito compulsório, bastante maiores do que tínhamos antes da crise. Essas duas ferramentas foram importantes para que o Brasil superasse de forma rápida, da forma como superou a crise de 2008. De modo que nós temos capacidade de enfrentar um ambiente internacional mais difícil nos próximos meses, se for o caso. A inflação está num pico neste mês de agosto e daqui para frente ela cai de forma expressiva, dois pontos de percentagem nos próximos oito meses, entre agosto e abril do ano que vem. De forma que o Banco Central está focado, a meta é 4,5% em 2012, essa que nós vamos perseguir. Acho que nós estamos certamente no caminho certo.